Se liga aí vagabundagem, DJ Barcão, o pica das galáxias É o rodo porra Tá fechado o fumigão, olha como a malvinha fica Ela desce, ela sobe, rebola, ela fica No fumigão ela senta na pica Ela desce, ela sobe, rebola, ela fica DJ Barcão, o pica das galáxias Fica gostoso pro bonde, rebola gostoso pro bonde Desce gostoso pro bonde, fica gostoso pro bonde Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Mas hoje eu sou um mixex, eu sou um mixex O pico é muito famoso e mais forte Mas hoje eu sou um mixex, eu sou um mixex O pico é muito famoso e mais forte Tá fechado o fumigão, olha como a malvinha fica Que você não veja, 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 veja Voça, quero ver tu aguentar Da bengala, da bengala, da bengala do negu Veja, voça, 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 voça Tem que ter distância Quero ver tu aguentar Da bengala, da bengala, da bengala, da bengala do negu Vê-la uma bicama E essa é mais o Mundão do pajão O rei da barranagem E o rei da barranagem Foi aberta em boxe Vamos ficar bem, ali na biga Fala só de dois cur** Ela desce ela sobe e rebora ela fica No fomigão ela senta na pica Ela desce ela sobe e rebora ela fica Ela desce ela sobe e rebora ela fica No fomigão ela senta na pica S gostoso pro bonde, rebola gostoso pro bonde Fica gostoso pro bonde, rebola gostoso pro bonde Desce gostoso pro bonde, fica gostoso pro bonde Ela're kikir, ela kikir, ela kikir Ela Kikar system avecmache Ela as brigas, ela é Kikar, ela os braços Eu sou um excesso, eu sou um excesso O vivo é muito amoroso, e eu mais contigo Mas eu sou um excesso, eu sou um excesso O vivo é muito amoroso, e eu mais contigo Tá fechado o fumigão? Não adianta ser novamente a questão Quero que tu aguentar Da bengala, da bengala, da bengala do negócio Vem e bengala do negócio Corrida, sacanagem Corrida, sacanagem Ela vem, ela vem, ela vem, ela vem O que eu sou um excesso O que eu sou um excesso